Fala moçada, se inscreve, deixa seu like aí, bora lá mostrar aqui, ó, comprei um biodigestor de caixa de gordura, de gordura, né, da cozinha lá, pra poder limpar a caixa de gordura, beleza? Vamos abrir aqui só pra mostrar o que que é, beleza? Beleza? Isso aqui, ó, isso aqui, ó, Enzimax, fim do mau cheiro, prevenindo entupimentos, beleza? Cuidado, perigoso ser ingerido, tá lá lá lá, produto biológico, beleza? Isso aqui tem 500 gramas, vamos deixar o link do vendedor, beleza? E aí com o tempo a gente vai fazer um teste na caixa de gordura e ver se funciona. Lógico, camarada, vai demorar um tempinho aí, uns 15 dias, sei lá. Aqui, ó, Enzimax. Tem as instruções, beleza? Esse é o produto. Vamos fazendo os testes e postando aí, beleza? Só deixar seu like, se inscrever, beleza? Bora lá. Então, vamos lá. Obrigado.